Minha Maria é bonita Tranças da palmeira, quando sopra vir ação Companheiros, o meu peito era um ninho sem senhor Hoje tem um passarinho pra cantar seu amor Trovadores da floresta, não digam a ninguém não Que Maria é a baunilha que me prende o coração Quando eu morrer só me enterrem junto às palmeiras do val Pra eu pensar que é Maria, que geme no taquarau Minha Maria é bonita, tão bonita assim não há O beija-flor quando passa, julga ver o manacá Minha Maria é morena, como as tardes de verão Tem as tranças da palmeira, quando sopra vir ação Companheiros, o meu peito era um ninho sem senhor Hoje tem um passarinho pra cantar seu amor Trovadores da floresta, não digam a ninguém não Que Maria é a baunilha que me prende o coração Quando eu morrer só me enterrem junto às palmeiras do val Pra eu pensar que é Maria, que geme no taquarau Que Maria é a baunilha que me prende o coração Quando eu morrer só me enterrem junto às palmeiras do val